Essa não. Gostei daqui. A gente podia fazer uma cabana como o Robson Crusoe. Robson Crusoe? Depois de tudo que aconteceu, Annie, o que há de errado em ir pra casa? Pai, as férias foram ótimas. É, ótimas. Vamos admitir, Annie. Não são mais do jeito que eram. Pai, a mamãe morreu há dois anos. E isso é um fato. Descarregando tudo. Tchau. Filha, por que você não vai fazer umas pipocas? Mas fique por perto, porque eu quero trocar esse pneu e ir pra casa.